Fala galera, Evandro Fuzari que faz um vídeo pra vocês, como é que vocês estão? Então bem, fala a verdade, Hunter x Hunter voltou, capítulo 401, fresquinho, com muitas bombas, muitas informações Nem fiz introdução pra gente já começar matando essa ansiedade de Hunter x Hunter E temos a volta de Bionetero e o seu plano finalmente explicado, pelo menos uma parte, e ele é surpreendente Galera, realmente esse capítulo tá muito bom E aqui os recadinhos rápidos, Evandro, onde eu consigo ler esses lançamentos de Hunter x Hunter? Galera, está muito difícil você achar isso assim que acaba saindo em inglês, tá bom? Porque a maioria dos sites aí que traziam de uma forma opcional, acabou, deu bala Até o 400 você encontra tranquilinho, tá bom? Mas esses lançamentos aí realmente tá complicado Porém, se você quiser se tornar membro, pior geração, você tem acesso ao nosso grupo do WhatsApp Quando sai traduzido, entendeu? Sempre aparece lá no grupo, alguém solta aí Então você consegue achar por outras vezes Pela internet é realmente complicado, tem que estar em grupo, tem que estar em outros sites O Twitter foi derrubado, então não fiz a introdução Só pra explicar pra vocês que os lançamentos de Hunter x Hunter principalmente São um pouquinho mais demorados pra saírem por aqui, pra você achar mais facilmente Uma hora eles aparecem, tá? Mas é isso, vamos destrinchar todo esse capítulo que está simplesmente insano Muita revelação, eu fiquei de queixo Ah, isso é Biom Netero? É insano Se você é novo no canal, assiste na maciota Se você gostar eu te convido pra virar um caçador Agora se você já é um caçador, nível 3 estrelas Botão no like aí pra dar uma força pra esse vídeo Agora com vocês, tudo sobre o retorno de Hunter x Hunter Então vamos lá meus amigos, nosso capítulo começa com o Kurapika e Bill conversando com o Long E pra você entender quem diabos são essas figuras É bom refrescar a sua memória E de como ela chegou nesse ponto O Kurapika, ele está fazendo algo atualmente no navio Baleia E que muitos talvez não se lembram Mas Kurapika e Bill, eles são guarda-costas da Rainha 8 e do bebê príncipe Wobli E no momento, o Kurapika está fornecendo treinamento aos guarda-costas e empregadas De outros príncipes que participam da Guerra da Sucessão E você se pergunta por quê? Qual a vantagem de ensinar isso a guarda-costas que estão ali justamente pra tentar matar seu protegido? Kurapika faz isso de uma forma muito inteligente pra criar um impasse na atual Guerra da Sucessão Já que com todos sabendo Nen, não vai haver um desequilíbrio E isso evitaria uma chacina entre aqueles que não conhecem o Nen Porém, o Kurapika vai além no seu ponto de inteligência Ele não está ensinando tudo passo a passo Ele forçou os nós de Nen deles pra despertar E quando se faz isso, há um grande problema Porque ao abrir a força, os nós de aura Essas pessoas vão sentir fadiga extrema Vão entrar em colapso devido a energia vital Escapando dos seus corpos E a coisa óbvia para se combater isso É aprender o Ten Quando o Ying abriu a força Os nós de aura de Gon e Kirua Lá na Torre Celestial, lembram? Os dois conseguiram dominar o Ten em poucos minutos Mas os guardas e empregadas Não são prodígios como Gon e Kirua Cada um tem seu próprio ritmo Para aprender a domar a sua aura E controlar o Ten Pode levar dias, pra alguns até mais Então pra combater isso e garantir que eles não entrassem em colapso por fadiga Kurapika pega emprestada a aura de Bill Que é outro guarda-costas E ele é um aprimorador E temporariamente ele injeta a aura nessas pessoas E isso não apenas abre o nó deles à força Mas mesmo que alguma quantidade de aura dessas pessoas vazem A aura que o Kurapika emprestou pra elas Vai impedir que elas se cansem E vai manter eles seguros De outros usuários de Nen, inclusive Então ele ganha tempo fazendo isso com esses novatos Lembrem que além de um guarda-costas Ele é do Zodíacos Ele é da Associação Hunter Que está ali pra manter esse equilíbrio Eles não querem que uma chacina ocorra E o Kurapika falou Bom, então vamos equilibrar as coisas E com isso criar um impasse Ao mesmo tempo O Kurapika também é bem inteligente Porque ele faz com que esses novatos Pensem que dominaram a 100% o Nen Então ele mantém a sua habilidade e a de Bill oculta de todos os outros Legal isso né Temos então o início do capítulo 401 4º 1014 do navio Baleia Negra Kurapika está com Bill e Longui Longui é um guarda-costas real do príncipe Tsubepa Que é uma figura que eu creio que vai acabar fazendo a ponte entre Kurapika e Tseredonihi O 4º príncipe que tem os olhos escarlates E por que? Tsubepa se aproximou de Tseredonihi Pra propor uma aliança no início da viagem Tsubepa explica suas razões pra escolher e se aliar ao 4º príncipe Porque ele acredita que a batalha pela sucessão real É em essência uma disputa pela sobrevivência entre os 5 primeiros príncipes E acredita que seus 3 irmãos mais velhos são repulsivos Ele não gosta deles Então com isso uma aliança inesperada surge com Tseredonihi O 4º príncipe Após isso o Kurapika ele faz um anúncio sobre a existência de neném dentro do navio Baleia E que pode ensinar os guardas e empregadas de outros príncipes E o Tsubepa ele escutou isso e interpretou esse anúncio do Kurapika Como ele querendo um impasse E isso chamou a atenção de Tsubepa Que expressa interesse em aprender mais sobre Kurapika E é quando esse príncipe ordena que um dos seus guarda-costas traga informações sobre o nosso Hunter E envia Maor e Longui, dois guarda-costas Pra comparecer ao ensino de duas semanas de Kurapika sobre o Nen E os dois tem uma ordem específica Persuadir Kurapika dentro das duas semanas Que eles vão estar lá Afim dele se tornar seu aliado também Mesmo que isso signifique envolver o pequeno príncipe Wobli Maor acredita que uma carta escrita oferecendo uma aliança com Kurapika seria melhor E Longui concorda Porque tentar se comunicar verbalmente Pode ser um alto risco de ser interceptado por outros espiões Aqui temos o desenrolar dessa tentativa de aliança E é onde o capítulo começa Porque Longui diz a Kurapika que a adivinhação da água de Nen não é necessária Porque eles já sabem usar Nen E pergunta se o Kurapika vai concordar com o contrato Depois de ouvir o que ele tem a dizer Com o Bill ao seu lado Kurapika concorda com o acordo E diz que vai colaborar com o príncipe Tsubepa Fora da sala temos Yurikovi Que se pergunta como Longui vai lidar com toda essa situação Secretamente esperando que ela derrote o príncipe Wobli Yurikovi é um dos soldados do primeiro príncipe Benjamin Disfarçado como um dos guarda-costas reais designados para o príncipe Wobli Olha como é que está confuso né Ele está dentro aqui da sua agenda de extrair informações Sobre o Nen de treinamento de Kurapika E também encontrar uma oportunidade para assassinar o Wobli Ele é um infiltrado Voltando para o Nen da sala Longui explica porque veio falar com o Kurapika E então ativa sua habilidade Nen chamada palavras transparentes Que acaba produzindo um papel e uma caneta totalmente transparentes Feitas de Nen Palavras transparentes é uma habilidade muito curiosa Ela é manipulação E tem um condicional aqui onde o alvo da habilidade deve assinar voluntariamente um contrato Que pode conceder poder ou restringir ações A habilidade serve tanto como votos rigorosos como quanto limitações Por conta dessa estipulação e do uso do nome da sua habilidade Longui deve explicar todos os detalhes do que tem no contrato E a sua habilidade deve ser completamente destrinchada para a pessoa Ele não pode mentir antes de receber a assinatura do alvo O contrato estipula que Kurapika vai cooperar com o quinto príncipe Tsubepa Embora Tsubepa não saiba que Longui é um usuário de Nen Na verdade, aqui as coisas ficam legais Longui tem seus próprios interesses, sua própria agenda E está usando seus laços com Tsubepa para se proteger Kurapika fica cético, mas Longui se oferece para dar a Kurapika mais poder Para realizar o seu verdadeiro plano E assim vai ser transparente sobre tudo antes que ele assine o contrato Ou seja, esse contrato aqui, essa habilidade Nen, ela pode conceder uma nova habilidade Um impulso a Kurapika e em troca ele tem que fazer um tratado de não atacar Tsubepa Mas no final essa parceria é na verdade apenas uma salvaguarda Para o verdadeiro plano pessoal de Longui Kurapika fica cético, aponta uma arma ali para Longui Enquanto manifesta a cadeia de radiestesia, a sua corrente Para confirmar se ela está dizendo a verdade ou não No entanto, Longui promete de pé junto ali Que vai dar um poder extra para ajudar o plano real de Kurapika E vai explicar tudinho para ele antes que ele assine Sem mentiras E começamos com uma grande bomba O plano de Longui Longui é filha biológica de Beyond Etero Olha só galera, o Beyond é muito absurdo Ele tem planejamentos meticulosos Inclusive eu já fiz uma teoria E eu gosto muito, é uma teoria pessoal que eu amo De que foi ele que libertou as formigas quimeras juntos de Pariston Apenas para forçar o seu pai Isaac Etero a morte E ele poder iniciar o seu plano que ele já vem fazendo há 50 anos E agora com essa revelação aqui Isso realmente chega mais próximo da confirmação Porque Longui explica que cerca de 30 anos atrás Beyond recrutou jovens soldados de alta patente de Kaqin E armou casamentos falsos Entretanto, os filhos desses casamentos Eram todos de Beyond Etero Incluindo a própria Longui E eles deveriam ser criados pelos soldados Esse processo continuaria com o nascimento De cada novo príncipe de Kaqin Até a guerra de sucessão O que significa que Beyond plantou sua semente Em todo o exército de Kaqin Por 30 anos As crianças como Longui Cresceriam e se tornariam guarda-costas reais E ajudantes dos príncipes Ou seja, se aproximariam deles Embora cada criança tenha habilidades nem desde o nascimento Apenas Longui sabia das suas verdadeiras origens Porque seus pais adotivos lhe contaram sobre isso Todos os outros são mantidos no escuro Eles não sabem que Beyond é seu pai Longui tem habilidade nem desde o nascimento Então o teste no exército de Kaqin Não foi difícil pra ela E ela acidentamente descobriu o segredo Entre seu padrasto e seu pai verdadeiro Que é Beyond E não só isso, Longui descobriu também sobre os outros irmãos e irmãs E suspeitou que Beyond estava tramando algo maior Afinal, por que colocar seus filhos como guarda-costas do futuro rei de Kaqin? Uma das irmãs de Longui, chamada Macarra Deveria ser guarda-costas de Camilla Uma outra príncipe Mas como Camilla fez despossuídos seus guardas pessoais Macarra e os outros alunos do exército Kaqin daquele ano Foram descartados Só pra te relembrar Despossuídos são a casta mais baixa das pessoas do império Kaqin A Camilla não acreditando muito em toda a sua família Fez o que? Pegou essa ralé como guarda E descartou os oficiais que são oferecidos pelo império através de linhagem Macarra sentiu que a reação de seus pais foi estranha por conta disso Então ela se aproximou de Longui E foi onde elas suspeitaram conforme amadureciam Longui e sua irmã Macarra perceberam que suas habilidades Nen Eram na verdade um efeito colateral de uma maldição Que Beyond Netero colocou em todas as suas crianças Forçando elas ao batismo de Nen Aquele conceito introduzido junto com a ideia do Nen No arco da arena celestial que eu já citei nesse vídeo aqui Onde os usuários abrem a força Os nós de aura daqueles que não conhecem o Nen O batismo é extremamente perigoso galera Porque danifica o corpo Isso foi demonstrado na própria arena celestial Com Guido, Sadazo e Rievelte Que perderam partes do seu corpo Devido a sua iniciação forçada De Nen Eles foram drenados pelo vazamento incontrolável Por não conhecer o Tem Por isso o Kurapi e o Bill estão ajudando os outros ali Só que pra Longui No entanto, esse despertar forçado ainda bebê Não foi uma mera iniciação Mas uma maldição de Beyond que é ativada após a morte E agora permite que eles matem alvos específicos Nem após a morte Longui revela que ela é um dos mais de 10 sacrifícios de maldição forte E tem outros 10 que servem como sacrifícios de maldição mais fracos Com ambos os grupos destinados Unicamente a matar o príncipe de Kakin Que estão protegendo Longui então abre a boca e revela a marca da maldição No fundo de sua garganta E vemos um olho cercado por escritas de Nen Isso aqui é insano né galera O Togashi sombreou essa parte com muita profundidade Pra destacar o horror dessa maldição Inclusive toda a arte desse capítulo tá insano, tá bonito né Lembrando galera que maldições de Nen São praticamente impossíveis de se remover A não ser que se tenha um exorcista de Nen Muito competente pra fazer algo Lembram do Kuroro? Perdeu suas habilidades por uma maldição Os membros da trupa tiveram que buscar o Abengane Lá na Ilha da Ganância Pra conseguir remover a maldição de Kuroro Então temos aqui uma grandíssima revelação Porque significa que vários guardas reais nomeados Que servem aqui na Guerra da Sucessão Podem ser peões desconhecidos Nesse plano de 50 anos de Beyond Etero Pra chegar ao Continente Escuro Isso também significa que o Beyond sempre pretendeu Que Kakim fosse o caminho pra ele chegar ao Continente Escuro E não à toa ele teve diversos filhos como preparação Isso é simplesmente brilhante galera Por isso que eu amo essa série Isso aqui realmente me pegou de surpresa Bom, a transmissão ao mundo lá no capítulo 340 Que configura toda a expedição Não foi o início do plano de Beyond Só foi a primeira execução de um esquema muito maior E muito mais antigo E agora o plano de Beyond Etero Pode ser parte do motivo pelo qual A guerra de sucessão vai ser muito mais sangrento Mesmo com Curapica e as forças dos Zodíacos Tentando impedir que essa guerra se intensifique Essa é realmente uma reviravolta pra lá de interessante Pois anteriormente presumimos que o único interesse de Beyond Etero Era realmente a expedição Chegar ao Continente Escuro e então partir na sua jornada Inclusive trazendo aquela coisa de que nenhum dos Kakim portava pra ele No entanto Beyond parece estar muito mais desenvolvido do que imaginamos E ele vai além de colocar seus filhos no exército de Kakim Porque ele os armou como verdadeiras bombas relógios Prontas para explodir Curapica e Bill acham que Beyond está trabalhando com o círculo íntimo de Kakim Pra garantir a sucessão do príncipe Benjamin Ao qual eles desconfiam de ser Mas Longui discorda Então ainda é um grandíssimo mistério Quem é o príncipe filho de Beyond Etero Que provavelmente nem sabe isso né galera Beyond está 10 passos à frente que qualquer um A Rainha 8 então nos diz que para um príncipe participar da Guerra da Sucessão Olha que curioso isso aqui Tudo que ele precisa é ser filho legítimo da esposa de Nazubi Não dele Não precisa ser parente de sangue do próprio Imperador Nazubi Então Beyond teve um filho com uma das rainhas legítimas de Kakim Isso aqui também é bem interessante Porque vocês devem se lembrar de Morena Morena é filha de Nazubi mas com outra mulher Ela não é filha de uma das rainhas e por isso não se qualifica como príncipe Tá bom galera Ah é um pouquinho tarde para falar isso mas é bom lembrar né Eu estou chamando aqui Morena, mulher de príncipe Mas independente de ser homem ou mulher Todos na Guerra da Sucessão ou do Império de Kakim são chamados de príncipes Bom a Morena é considerada bastarda Então ela não pode participar da Guerra da Sucessão Só porque a mãe dela e dos outros chefes da Máfia de Kakim Não faziam parte da realeza Então eles são filhos ilegítimos Bastardos de Nazubi Suas mães não fazem parte do contrato nem para a Guerra da Sucessão Essas são muitas informações fortes que Longui revelou E com a cadeia de radiestesia de Kurapika sendo bem precisa Agora sabe que Longui não está mentindo em nada do que nos disse Agora também vamos ao que interessa né Porque Longui acaba formando o contrato entre Kurapika e o príncipe Tsubepa Que declara ali que ambas as partes não vão atacar ou interferir nos príncipes Rainhas ou soldados um do outro O contrato vai ser estendido automaticamente se o representante de Tsubepa Aparecer na sala 1014 até as 9 horas do próximo domingo A punição por quebrar esse contrato é uma semana de Zetsu forçado Zetsu lembrando é quando se desliga o Nen Não pode usar habilidade A condição de Kurapika e Longui é encontrar o filho de Biondi Antes que Tsubepa se retire do concurso de sucessão Ou até que restem apenas dois príncipes O verdadeiro objetivo de Longui é matar pessoalmente o filho de Biondi Que está entre os príncipes de Kakim Uma vingança Acreditando que se Biondi tivesse explicado tudo isso antes Ela não se importaria em ser um peão Bom o acordo é fechado e Longui sai do quarto 1014 em Lágrimas O que confunde ali o Yurikov que pensou que Longui estava ali para matar o príncipe Wobli Kurapika conta então aos membros da sua turma de Nen Que houve um atraso devido a algumas negociações de paz E que nenhum acordo foi alcançado ainda Dá aquela enganada nessa galera né Yurikov não acredita E frustrado brinca dizendo que quer uma transferência de turma Temos então Babimia que é um outro guarda-costas Ele estava sério mas agora ele ficou em silêncio Com o rosto intencionalmente escondido Lembrando galera que tem alguém aqui nessa sala que já usa Nen E está matando pessoas usando uma habilidade chamada marionete da maioria silenciosa É uma marionete muito perigosa que conjura cobras que drenam o sangue humano E ninguém sabe ainda quem é esse assassino Babimia acabou de ganhar uma bandeirinha vermelha aí acima da sua cabeça Com essa faceta obscurecida E no ápice de tudo o capítulo termina com quem? O papai do ano, Bionetero na sua cela Finalmente aparecendo desde a última vez que o vimos no capítulo 359 Junho de 2016 Cerca de 8 anos atrás Kanzai Um dos zodíacos é seu observador E Bion pede um livro Mas Kanzai brinca com ele Que ele poderia escrever um E o Bion acha uma boa ideia Pede então papel e caneta Mas recebe uma recusa por motivos óbvios de segurança E aqui eu gostei bastante dessa fala Bion diz que poderia simplesmente explodir a cabeça de Kanzai Um dos zodíacos Usando aquele livro que estava na sua mão E eles estão brincando um com o outro Mas eu não duvido que Bion realmente possa explodir a cabeça desse zodíaco Legal né Por fim Bion pergunta se ele poderia falar com uma certa pessoa E uau Que capítulo de retorno insano E será que agora vai revelar finalmente o príncipe que Bionetero gerou? É bem possível com base no que Longhi disse a Kurapi As crianças de Bionetero nascem com habilidades Nen Até mesmo desenvolvem o Zetsu por conta própria E tem essa maldição pronta para explodir no Nen após morte Levando isso em conta Podemos supor que o filho de Bion entre os príncipes É alguém que já tem habilidades Nen Ou pelo menos é muito talentoso e aprender Então seria Benjamin, Camila, Seridoni Ri, Halkenberg e até o príncipe Wobli né Que é o único que não mostrou ainda sua besta Nen E pode significar que ele está em Zetsu aqui E Bionet pode ter feito algo sem que a Rainha 8 soubesse Afinal temos uma pedra da gravidez lá na Ilha da Ganância Que permite engravidar sem relações Lembram disso? Bom, agora Benjamin, Camila, Seridoni Ri e Halkenberg São realmente prodígios São gênios no uso do Nen Então pode ser que venha da sua ligação direta com o Bionetero Eles são mais ou menos como o Gon e Kirua né Interessante pra caramba Ainda mais quando lembramos de Tsubepa Dizendo a Seridoni Ri que um dos cinco primeiros deve ser o vencedor Agora o que o Bionetero quer com essa guerra de sessão? Por que ele quer um imperador que ele possa controlar? Por que colocar seu filho nesse lugar? Com certeza ele deve saber das consequências da guerra de sessão Aquela grande árvore de caquim e os treze caixões misteriosos Ele deve querer inclusive usar Nasubi em um dos caixões E converter aquela energia para o que quer que seja Para o seu próprio uso Uma coisa é certa O nome de Bionet faz jus à premissa Bionet significa além E ele está muito além da nossa compreensão E é isso meus amigos Vou tentar sempre recapitular algumas habilidades Alguns pontos Porque é difícil guardar tudo não e ora Quem leu recentemente beleza Está fresquinho Mas para você que leu Em 2016 A aparição do Bionetero Como é que você vai lembrar disso? Vou tentar trazer alguns pontos aqui Para refrescar a memória É muito complexo esse arco Vocês podem ver que os nossos protagonistas Às vezes eles não aparecem O foco central de Togashi aqui está muito em personagens secundários Em seguranças, em guarda-costas Em personagens que nem deveriam estar no topo de um protagonismo Mas Togashi é muito bom em desenvolver histórias de personagens e premissas como essa E por isso que esse arco é simplesmente um absurdo Complexo sim Mas eu nunca li nada parecido como ele E espero que vocês tenham gostado desse vídeo E do retorno de Hunter x Hunter Se gostou deixa um like Até a próxima Valeu por assistir E fui Fui